Conhece o crajiru? Saiba quais são os benefícios dessa planta. Olá pessoal, tudo bem? Essa planta medicinal muito comum no Amazonas também é conhecida como pariri. Crajiru ou pariri, essa planta é excelente para tratar a hipertensão arterial, dentre tantos outros benefícios. Ela é uma planta muito comum na floresta amazônica e também na mata atlântica e pode ser encontrada de norte a sul do país. A planta pariri tem sua ação comprovada contra a pressão alta de acordo com o que conclui estudos sobre o assunto. Os testes sugerem que o pariri exerce um efeito vaso relaxante nas artérias e veias, ou seja, o sangue passa com mais facilidade nas veias e artérias, que estão mais relaxadas por causa do uso da erva. Os estudos foram feitos com o extrato alcoólico da planta, mas nada impede de também usarmos o chá, que também terá esse efeito. Outros benefícios. Protetor do fígado, antioxidante, atividade antitumoral, combate fungos, atividade antibacteriana, antiinflamatório, cicatrizante e diurético. Como usar. A forma de usar o pariri vai depender se ele for um extrato alcoólico, você deverá seguir as recomendações do fabricante, que normalmente pede para ser ingerida 20 gotas de pariri na água 3 vezes ao dia. Caso resolva fazer o chá, basta levar a água para ferver e depois acrescentar as folhas de pariri, e deixar por aproximadamente 10 minutos. Efeitos colaterais e contraindicações O pariri é uma planta bastante segura se for usada em dosagens normais, e geralmente não apresenta toxicidade e efeitos colaterais, mas existem algumas recomendações. Mulheres grávidas e crianças devem sempre buscar orientação médica antes de fazer uso de qualquer medicação, mesmo que seja de ervas naturais. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, dê um like no vídeo para ajudar, compartilhe com seus amigos e quem for inscrito no canal. E quem não for inscrito no canal ainda e gostou do conteúdo, se inscreva. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal.